Um homem, gente, foi preso aqui em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Na realidade, o suspeito era uma espécie de guardião do tráfico. É. Ficava só de butuca, guardando as coisas. E aí, o que que deu? Ah, papai, na tela do Brasil, vai lá. A região já vinha sendo investigada pela polícia. Residências onde drogas ficam guardadas são conhecidas no mundo do crime como casas-bomba. O suspeito foi flagrado saindo de um desses locais e era um velho conhecido da justiça. Ao ser revistado, trazia consigo drogas, uma pequena quantidade, já pronta para revenda. Já tem passagem pela polícia, por roubo. É um indivíduo perigoso, é um indivíduo comprometido com o crime. A quantidade de entorpecentes armazenados causou espanto, até mesmo em quem está habituado a esse tipo de ocorrência. Ao entrar no local, os investigadores se surpreenderam com a quantidade enorme, a magnitude impressionante de entorpecentes, de estupefacientes que lá havia. Ademais disso, havia produtos, insumos variados, instrumental, maquinaria para formulação de drogas, anotações variadas, em síntese. Uma quantidade realmente impressionante de drogas e derivados. À frente da casa estavam dois carros, que não eram roubados, mas que haviam sido modificados para a prática criminosa. Dentro deles, os policiais encontraram dispositivos disfarçados de peças comuns. Os compartimentos permitiam armazenar e transportar entorpecentes, sem levantar suspeitas. Inclusive, em um desses veículos havia drogas. Vão ser apreendidos e vão ser, certamente, perdidos a favor do Estado. A polícia procura identificar outros integrantes da mesma organização criminosa. Prosseguir a investigação, identificar os demais membros da quadrilha e, certamente, encontrar e apreender e incinerar mais drogas. O prejúgio grande. A nossa intenção é essa, sempre trazer prejuízo para quem se dedica à prática de crimes.